Foram 39 dias de suspensão e, finalmente, o EX está autorizado a operar novamente no Brasil. A decisão foi dada na tarde de hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que recebeu um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Para o ministro, o EX cumpriu todas as determinações da Justiça, como o pagamento de multas e a indicação de um representante legal no país. Alexandre de Moraes autorizou o imediato retorno das atividades do antigo Twitter em território nacional e determinou a Anatel que adote as providências necessárias para efetivação da medida. E como se não bastasse o tom especial que o Cometa do Século tem deixado nos últimos dias, um evento de grandes proporções coloca um tempero a mais nessa história. Será que ele vai perder a cauda? Vamos entender melhor essa história agora. Uma mancha solar hiperativa tem causado grandes erupções. E a mais recente aconteceu na tarde de segunda-feira, às 16h13 pelo horário de Brasília. Essa explosão solar foi classificada como um evento de classe X2.2, uma das mais fortes em termos de intensidade. O fenômeno foi detectado pela plataforma de climatologia espacial spaceweather.com e, curiosamente, o Cometa, conhecido como C2023A3, está no caminho do jato de partículas que foi emitido por essa explosão. E se esse nome não te pareceu estranho, é porque você está atento ao olhar digital e se lembrou que estamos falando do chamado Cometa do Século, um dos grandes assuntos nos últimos dias. Ele está muito próximo dessa região ativa do Sol e pode ser atingido pela ejeção de massa coronal, composta por radiação e plasma solar. O astrônomo Marcelo Zurita, colunista do olhar digital, aponta que esse impacto pode ter dois desfechos. O cometa pode ser destruído ou pode ganhar ainda mais brilho, fazendo jus ao apelido de Cometa do Século. Uma hipótese ainda é a de que o Cometa do Século sobreviva ao jato cósmico, mas perca o rastro, ou melhor, que ocorra um evento de desconexão da cauda do cometa. Entre a noite desta terça-feira e a manhã de quarta, vamos saber se isso realmente aconteceu. Isso já aconteceu com outro cometa, o Nishimura perdeu a cauda no ano passado. Os astrônomos lembram que o fenômeno não causa danos permanentes ao cometa, pois ele voltará a formar uma nova cauda à medida que poeira e gases são expelidos. Neste sábado, o cometa do século, caso sobreviva aos eventos de agora, atinge o ponto de maior proximidade com a Terra, a cerca de 70 milhões de quilômetros, e poderá ser visto no céu noturno com um brilho semelhante ao de Vênus. Já o jato de plasma da explosão solar, caso atinja a Terra, pode causar uma tempestade geomagnética. Se isso acontecer, auroras poderão surgir em locais inusitados, como nos Estados Unidos e na Europa, em regiões em que normalmente esse fenômeno não é visto.